Olá pessoal, temos certeza que alguns de vocês na infância, depois de assistir filmes, sonharam em se tornar espiões. Mas para aqueles que ainda sonham com isso, preparamos algo muito interessante. No vídeo de hoje falaremos sobre dispositivos legais que realmente farão vocês se sentir como o verdadeiro James Bond. Depois que você aprender sobre eles, mantenha segredo. E se você for pego espionando com esses aparelhos, finja que não te conhecemos e que não dissemos nada, estamos de acordo? Bem, então vamos começar! Olhe atentamente para este dispositivo de um verdadeiro espião. Você provavelmente pensou que eram apenas óculos comuns, só que não. Este óculos tem muitas coisas legais e graças a isso, você pode se sentir como um agente secreto. Mas não se preocupe, quem passa por você dificilmente consegue identificá-lo, porque na aparência, estes óculos não diferem dos comuns. Com este novo produto, você pode atender telefonemas, contar calorias, passos e ouvir música. O mais legal é que estes óculos não precisam ser constantemente carregados. A bateria dura pelo menos uma semana. A carga da bateria começa a ser consumida somente quando você as coloca em uso. Carregar a bateria é muito prático. Os óculos inteligentes são simplesmente colocados em um estojo por algumas horas e pronto. A propósito, os desenvolvedores não se esqueceram de oferecer a este dispositivo um sistema de rastreamento de localização. De modo que você nunca poderá perdê-lo. E a vantagem mais importante, estes óculos parecem muito elegantes. Os designers claramente levaram em consideração o erro do Google, que uma vez desenvolveu um dispositivo similar, embora ele tivesse uma armação estranha, que não ficava bem em qualquer um. Quanto a este acessório, ele fica extremamente bonito em absolutamente todo mundo. Então você não se tornará apenas um espião, mas também um modelo. Martin Jetpack A mochila reativa do filme James Bond 007 contra a chantagem atômica deixou de ser um projeto da imaginação dos cineastas e agora se tornou muito real. Uma mochila moderna que voa pode levantar uma pessoa até uma altura de milhares de metros e alcançar uma velocidade de até 100 km por hora. Então, se você de repente tiver uma missão de urgência, este veículo será muito útil. Além disso, você não precisará passar várias horas em engarrafamentos. Você só precisa encher o tanque do dispositivo com combustível, apertar os cintos de segurança e você já está flutuando no ar, podendo ir para qualquer lugar da cidade. Só há um pequeno detalhe, você não poderá voar mais de 30 minutos, porque o combustível simplesmente acabará. No entanto, em caso de emergência, os desenvolvedores forneceram um sistema especial de paraquedas. É uma pena que nem todo espião possa pagar por este brinquedo. Mas se de repente você tiver mais de 120 mil dólares disponíveis, então agora você sabe onde gastar. Water Car Panther Se por acaso você quer conquistar não só o céu, mas também o mundo da água, então este veículo foi feito especialmente para você. Este automóvel foi apresentado pela primeira vez na ensolarada Califórnia e ele, talvez, pode ser considerado ideal em todos os sentidos. Se tiver um engarrafamento na ponte, não importa, as inundações também não são um problema. Em qualquer situação desagradável, você pode simplesmente sentar-se nesta máquina aquática e atravessar calmamente qualquer rio. E para que este carro comum se torne um barco, levará apenas 15 segundos. Você só precisa trocar o modo e o sistema hidráulico irá retrair instantaneamente as rodas e você está pronto para conquistar qualquer espaço aquático. Além disso, este transporte acelera até 60 km por hora, o que é o suficiente para uma boa embarcação de água. Temos certeza de que todos os espiões precisam deste barco veloz. E vocês, amigos, não são uma exceção. SGNL Vocês já se comunicaram um com o outro através de meios imaginários de comunicação? Claro, talvez foi necessário usar algo para isso. Algum objeto grande, como, por exemplo, o controle remoto da TV. Mas, de fato, ter um conjunto de fones de ouvido imaginário em miniatura é o que há. Coloque seu dedo indicador na orelha e pronto. Você pode transmitir informações importantes ao seu parceiro com segurança. Quando criança, funcionava perfeitamente, concorda? No entanto, agora também funciona? Só que, de verdade, olhe atentamente para este dispositivo. É uma pulseira que permite que você se comunique com seu parceiro usando apenas um dedo. Não? Isso não é um truque de mágicas. É apenas um bracelete comum que se comunica com seu smartphone via Bluetooth. E então, a chamada condução óssea entra em jogo. Com a ajuda de tal dispositivo, você pode conversar calmamente com um amigo e relatar tudo o que acontece à sua volta. MTM Special Ops Nós achamos que todo espião de respeito deve ter um relógio legal. Por exemplo, estes. No seu display, você pode ver não só o tempo, mas também o nível de radiação gama e o grau de envenenamento do organismo. Você nunca sabe o que pode acontecer em uma missão secreta. Se estes relógios, de repente, detectarem algo errado, então eles certamente alertarão seu dono sobre isso. Além disso, o design exclusivo também está equipado com iluminação ultravioleta, o que permite detectar sangue que não é visível a olho nu e ver algumas informações ocultas. Um excelente achado para um agente especial, você não acha? Se você, por acaso, decidir comprar tal dispositivo, recomendamos que se apresse para adquirir o seu, já que este relógio é lançado em números limitados. Por hoje é tudo, pessoal. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri